O que custa pra caralho? Se você já tá da pele, vai manhã Tira a energia Alguém precisa de um celular pra ir? Boa A botrilha é linda, depois de se perder Tá tranquilo Boa Boa Tchau Vamos Vamos! Vamos! Isso! Um, dois, dois... Vamos lá direto em cima, direto! Vou lá pra cima, não é? Isso! Volta! Vamos lá! Vamos aqui, Bikini! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Come on! Come on! Come on! Administra, administra!